Muito bem, fala aí galera, mais uma vez estamos aqui prontos para mais uma aula e vamos falar sobre o ATP, um pouquinho da sua estrutura, da sua função e onde ele é produzido. É bem rapidinho aí, beleza? Algum de vocês podem estar perguntando, mas por que você colocou uma imagem de uma bomba atômica? Atômica não, nessa aqui deve ser uma bomba de hidrogênio. Por que uma bomba atômica representando o ATP? Bom, além de eu ser retardado, é porque o ATP representa energia, ele que vai liberar energia. Beleza? Então, se você não gostou, beleza, se escreve como assim, falou? Bom, em relação à estrutura, o ATP é composto por três partes diferentes, certo? Que seria o grupo fosfato, ok? Que pode ser, no caso do AT de tri, certo? São três grupos fosfato, ok? Outro grupo aqui que é a ribose, que é um açúcar, é um carboidrato, certo? Com cinco átomos de carbono, no caso seria uma pentose e com uma base nitrogenada. Sim, uma base nitrogenada, aquela mesma do DNA, a adenina. Então, essa é a composição. Vamos dividir ele, então, aqui em três, ok? Então, grupo fosfato, no caso, são três, daí vem o nome trifosfato, né? ATP significa adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, não sei como você quer chamar ele, qual a sua intimidade com ele, certo? Mas os dois nomes são usados, tanto adenosina trifosfato como trifosfato de adenosina. Então, é importante saber o seguinte, que ele é formado, então, por três partes diferentes. O grupo fosfato, a ribose, que é um carboidrato, e a adenina, certo? Essa é a estrutura do ATP. Uma curiosidade aqui, quando a gente tem dois ATPs, quando você tem apenas dois grupos fosfato, então, isso aqui é chamado de ADP, que é adenosina difosfato, né? D de dois, ou difosfato de adenosina. E quando você tem um só, a gente chama ele de adenosina monofosfato, ou monofosfato de adenosina, certo? Ou AMP, beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui do ATP. Então, qualquer coisa, você dá uma parada, dá uma olhadinha aí, e vamos continuar. Bom, o ATP, ele pode ser produzido tanto a partir da energia da luz, ou da oxidação, ou da quebra, da lise dos alimentos. Os alimentos podem ser quebrados tanto por lise ou por fermentação. Já falei sobre respiração celular, sobre fermentação em outras aulas, então, nem vou me aprofundar. O parente e irmão aqui do ATP é o ADP, o seu primo pobre, o seu irmão pobre, certo? O que acontece? Quando o ATP tem três fosfato aqui em sua composição e não dois, ele é considerado uma molécula energética, ou seja, ele tem a capacidade de transferir essa energia para um outro lugar. E é a partir daí que as células utilizam o ATP para a produção de diversos tipos de atividades, para realizar diversos tipos de atividades, como o movimento das células, o movimento de proteínas, como acionar uma enzima. Todas as funções que requerem energia, certo? Aliás, todas as funções, né? Todas não, mas boa parte das funções requerem energia. Claro que existem algumas exceções, como existe transporte ativo de substâncias, que eu também já disse isso em outra aula, em que você não tem gasto de energia. Mas a maior parte das funções realizadas pelas suas células, e consequentemente você, você só realiza funções, você só se movimenta, você só fala, você só ouve, você só pensa, porque as suas células estão realizando atividades. Então, todas as atividades são mediadas, são energizadas, digamos assim, pelo ATP. Ok? Então, o que acontece? A partir da energia do sol, sim, na fotossíntese, você também tem um pouquinho de produção de ATP. E através da quebra dos alimentos, a gente tem a transformação do ADP, que é aquele grupo adenina, ribose e os fosfatos, certo? Os grupos fosfato. Então, quando você tem um ADP e acontece a transferência da energia da luz ou da quebra dos alimentos, ele vai se ligar, ok? Ele vai se ligar, um grupo fosfato irá se ligar à adenosina de fosfato ou de fosfato de adenosina formando o ATP. Também não vou falar como isso é formado, assim, em seus detalhes, porque eu também já falei isso em outra aula. A partir disso, essa energia está disponível para o trabalho celular. Já adiantei um pouquinho da função do ATP. O ATP fornece energia rapidamente, através da sua hidrólise, ou seja, da sua quebra do grupo fosfato, o grupo fosfato terminal. Então, esse grupo fosfato, quando se quebrar, ele libera energia. Quando esse grupo se quebra, ele libera energia. E essa reação é acelerada, ela é ajudada, ela é catalisada por uma enzima chamada ATPase. Já falei também sobre enzimas em outra aula, né? Então, procura aqui no nosso canal, já se inscreve, aproveita aí, porque já falei em detalhes sobre esses assuntos. Uma vez que é obtida energia, o ATP na forma de ADP, adenosina de fosfato, né? Uma vez que essa energia é obtida através da ligação, ok? Do grupo fosfato mais adenosina de fosfato, ok? Então, essa daqui vai dar o ATP. O ADP é uma forma molecular de baixa energia e pode aumentar essa energia pela adição de um grupo fosfato. Não significa que ele não tenha energia, mas energia disponível, né? De maneira fácil e rápida, que é importante. Então, a célula vai precisar realizar uma coisa, vai precisar realizar a produção de um hormônio, suas fibras musculares vão precisar realizar movimento. Então, o ATP tem energia fácil e rápido. E, para finalizar, onde é que o ATP é produzido? Bom, o ATP é produzido no citoplasma, certo? Através da glicólise. Na glicólise é sem oxigênio. Sem a produção de oxigênio. Então, a produção de ATP vai ser baixa. Nas mitocôndrias, em dois processos, chamado ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. Também já falei mais a respeito sobre esse assunto, lá na aula sobre mitocôndrias e também de organelas celulares, onde eu falo... E respiração celular. Respiração celular, então é bem falado sobre o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E sim, no cloroplasto, durante a fotossíntese. A fotossíntese também produz um pouco de ATP. Apesar do objetivo final não ser a produção de ATP, existe uma pequena produção durante a fotossíntese de ATP, no caso de organismos que possuem cloroplastos. Então, lia-se aí, plantas. Bom, galera, isso daí, ó. Senta o dedo nesse inscreva-se, assina as notificações, ativa as notificações, que toda semana eu estou passando uma aula aí, pelo menos uma aula, ok? Vai lá em nosso canal, vai lá em nosso site, Planeta Biologia. Tem os outros sites parceiros aí também, o Aulazen. Opa, com N, desculpa. o Aulazen.com, o Planeta Enem, agora o Biologia Top também, são todos parceiros aí, então, essas aulas aí estão sendo também vinculadas nesses parceiros. Beleza? Qualquer dúvida, independente do site onde você estiver, no Facebook também, viu? Vai lá e curte lá, porque essa aula também vai estar disponível no Facebook. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, pergunte mesmo, não fique com dúvida que vou responder o mais rápido possível, certo? Então, é nóis, que heróis, até a próxima aula. Vocês são tudo mesmo um bando de fofos, tudo mesmo acambada de lindos. E até a próxima aula.